valorize as lojas que incentivam a produção de conteúdo, compre na Prime MTG parceira fiel aqui do canal e utilize o nosso cupom. E aí planilatos, Forsaken Capítulo 63, Jayce encontra a Chandra, ele estava procurando ela e tal, queria conversar aí ela disse que estava fazendo uma coisa, ela não diz o que, na realidade ela estava em regata com a Vraska Vraska encontra a Chandra e vai falar assim ó, encontrei Dovimban, ele está lá em regata, como você conhece o lugar achei que você poderia me ajudar, a Chandra ela topa porque ela estava naquele rolê de estar perdida, de não saber o que fazer de não saber quem ela é e piriri pororó, e aí ela fala, não é nós, vamos, vamos né, só que assim como é que você sabe o que ele está lá, o que que te garante e tal, daí a Vraska dá as explicações ali e elas vão para lá, quem não lembra pessoal, Dovim estava de mancomunagem ali com a Vraska Dovim estava né, no projeto dele ali de ajudar a Vraska a tomar o total poder sobre os Golgari enquanto que e ele ficaria vivo e tal né, e daí eles tinham combinado assim, que para dar certo eles iam precisar da Chandra porque eles não conseguiriam acreditar que a Vraska petrificou ele, por ele ser cego aí beleza, eles pegam né, vão lá, a Chandra e a Vraska vão para a regata, começam a procurar ele e o que rola é que, quando eles encontram o Dovim, ele estava escondido numa casa lá daí elas conseguem um bom momento, a Chandra entra explodindo tudo né, como era de se esperar o Dovim vai escapando e tal, daí de trás de uma pedra, perto da lava assim, digamos assim a Vraska pula e corta a mão do Dovim fora e aí eles fazem bem na hora que a Chandra jogou um fogo lá, rola uma explosão e aí consegue né, a Vraska fazer o migué ali e aí a Vraska parece puta né, porque estava o corpo do Dovim todo chamuscado e só aquela mão intacta e aí a Chandra vê ali que o Dovim estava morto né tipo dava para ver assim que era azul por baixo e tal e a Vraska fica muito puta, porque a Vraska fala assim, isso era para ser a minha presa né essa morte era para ser minha e aí a Chandra ela não se importa de ter matado o Dovim mas ela percebe assim que ter matado ele não melhorou nada né ela achou que ela ia se sentir um pouco melhor que ela ia ganhar algum novo propósito, alguma coisa ao matar ele mas isso não aconteceu e aí né, encerrada essa parte aí e aí depois né, que o Jayce e a Chandra estão conversando eles vão né, conversar e tal e vê ali que a Jaya tinha guiado a Kai até Dominária para ir atrás da Liliana e o Jayce e a Chandra resolvem ir até lá para ver se conversavam com a Liliana, tentavam salvar ou coisa do tipo no 64 a Rata, Teio e Kai ainda estão decidindo o que fazer com a Liliana eles têm uma longa e extensa conversa né longa e extensa mesma coisa mas o ponto principal da conversa é que finalmente a Liliana tem a chance de falar ali para eles tudo que rolou na Guerra da Centelha, do porquê que ela fez aquilo ela conseguiu segurar as rédeas dos Eternos para eles não irem para eles não entrarem nas construções atrás dos moradores de Ravnica e com isso ela evitou muitas mortes que quando os Eternos eles sentiam a presença de algum plano inalto aí eles agiam bem mais violentos porque daí quando eles sentiam isso a ancianomancia que era aquela magia do Bolas né ela ativava e aí ela perdia o controle sobre aquele zumbi a partir do momento que ele sentia a presença de um plano inalto mas contra os civis ela conseguiu segurar ela assume que foi egoísta ela assume que na hora que ela viu o Gideon morrer ali né na hora que ela viu aliás quando ela viu o Gideon tentar golpear o Bolas e não dar certo ela viu que não tinha esperança nenhuma e aí ela se virou contra o Bolas tipo de maneira egoísta assim no sentido de que ela mesmo que desse tudo errado e as pessoas ali acabassem morrendo ela não aceitaria viver como uma escrava né do Nicobolas que aquilo seria péssimo e enfim é toda essa conversa de botar as coisas em pratos limpos né e aí ainda a Caia decidindo né que ela fica conversando várias vezes com a Liliana ela fala assim ó vou te fazer várias perguntas dependendo do que você me responder eu vou decidir se eu vou te matar ou não e a Liliana ela se põe disposta a ser morta ali mas sem baixar a cabeça né sempre mantendo a postura dela ali e a rata a todo momento insistindo ali que a Liliana deveria fazer parte do grupo deles deveria ser uma amiga e não sei o que a rata ali encantando todo mundo a Liliana consegue enxergar a rata finalmente né e aí mostra assim que a Liliana se sente atraída pela vivacidade né que a rata tem o capítulo 65 é bem rápido Jace e Chandra chegam em dominário no momento em que eles estão fazendo o funeral da Liliana Vess e aí a Liliana Vess falsa no caso só que a hora que eles falam com as pessoas ali todo mundo fala não quem morreu foi Liliana Vess a gente tá fazendo o velório dela e tal e aí tipo fica aquela coisa meio estranha mas enfim era a falsária eles não sabiam disso o Jace investiga na mente das pessoas as pessoas não foi a Liliana Vess ela acabou se envolvendo numa luta não sei o que na real a luta foi só depois os outros escravos moradores não viram a luta de fato mas pra eles a Liliana Vess morreu então o que eles contam pro Jace é a verdade deles que Liliana Vess realmente foi morta aí nisso a Chandra ela fica bem chateada tal chega a chorar um pouco enquanto que o Jace ele fica meio que em choque assim e ele inclusive se sente estranho por não conseguir chorar capítulo 66 Ana Iora mais conhecida como Liliana Vess caminhava por umas ruas com umas roupas apertadas e umas calçadas apertadas e roupas de camponesa e aí ela se instala numa numa taberna lá em algum lugar em um dos bairros de Fiora exatamente o plano que a Caia apareceu pela primeira vez no México porque o que que rolou a Caia falou assim não beleza a gente pode até tentar fazer isso dar certo em vários momentos assim na conversa deu pra ver que a Caia e a Liliana elas tem bastante coisa em comum e poderia até sair uma amizade dali se fosse o caso né elas são muito objetivas muito práticas né deve ser a questão da mana preta que elas utilizam e aí a Caia ela fala assim ó pra gente seguir com isso eu preciso levar uma prova de morte né eu preciso provar lá pro conselho das guildas que você realmente morreu e eu acho que a melhor coisa que poderia servir como prova é o véu metálico na hora a Liliana já bota a mão assim no cintura e fala não o véu metálico não rola não o véu metálico é muito perigoso é muito poderoso é só uma ferramenta pro meu poder né não é tão importante não sei o que ela tenta dar um migué pra resumir né e ela fala que das vezes que ela tentou se desvincular ela nunca conseguiu parecia que ela tava morrendo e a rata interrompe e fala assim é porque você tem que querer de verdade e talvez das outras vezes você não queria de fato e aí ela fica nessa né de tipo pô será que eu não queria mesmo porque antes ela tinha os demônios pra matar aquela coisa né e agora meio que ela não tinha mais o que fazer e aí ela eles conseguem conversar e tal a Caia aceita levar o véu como prova a Liliana explica que é um artefato super amaldiçoado e perigoso mas ela consegue tirar assim a hora que ela vai tirando os espíritos ficam gritando enlouquecidos não não se livre de nós nos beba se entregue aquela coisa de sempre e aí a Liliana consegue tirar e a Liliana tava tirando o véu e ela tava com a gema né espiritual ali dos chifres do Bolas na mão também e até tipo ela percebe assim de que a menina a rata ela tava prestando muita atenção ali naquela gema e porque o Guinho avisa a Liliana dizendo que aquilo ali era a menina tinha sacrificado muito a entregar a gema pra ela porque a gema seria justamente a chance da rata se libertar daquela maldição ali e tal né enfim na hora que ela tá tirando o véu assim que o bagulho ia talvez dar errado a gema simplesmente desaparece num flash e com o susto a Liliana tem um sobressalto e deixa o véu metálico cair no chão e a Liliana pela primeira vez ela se sente leve assim tipo meu Deus não tem nada na minha cabeça não vejo corvo em nenhum lugar e ela percebe assim que foi difícil mas ela também sabe que ela teve meio que uma ajudinha daquela gema espiritual e finalmente ela tava livre do véu metálico ela tinha avisado que era perigoso tocar então o que o Teio faz ele cria um meio hemisfério ali passa uma cumbuca pega o véu metálico com um pouco de terra e depois lacra aquilo numa esfera e aí eles vão dali pra dominar e a Caia fala o seguinte Liliana o seguinte a gente vai tá te dando aí ó essa chance eu tô arriscando meu nome minha reputação por você então vai ser o seguinte você vai ir pra Fiora vai nessa taberna específica aqui e vai ficar hospedada lá daqui 3 dias eu vou colar lá pra ver se você realmente veio se você tiver lá a gente pode começar a conversar sobre pra onde a gente vai se você não tiver lá eu vou considerar que você não tá arrependida coisa nenhuma que você não assumiu seus erros e que você agora vai ser caçada por mim de maneira pessoal eu não vou mais tá fazendo um trabalho pra Ravnik eu vou tá fazendo uma busca por mim mesmo porque daí eu vou saber que não posso confiar em você e com esse acordo né os 3 ali Caia Rata e Teio partem predominária e a Liliana ela segue pra Fiora agora mudando de nome né quando ela chega na taberna pergunta um nome ela fala Ana Iora ela diz assim ó que ela não sabe de onde ela tirou esse nome Iora sendo que é do Kittel é do Kittel Iora Kittel Iora é isso acaba aí meio que esse é o que rola dentro do capítulo 66 67 Teio chega junto com Caia e Rata ali em Ravnik ele tá muito surpreso e feliz de ter conseguido transplanar né passar pelas eternidades cegas mantendo a geometria dele ali né com o véu dentro aquilo é colocado num local específico e mandado pro Niv-Mizzet assim que eles chegam a Caia e a Rata também chegam super cansadas né porque transplanar juntas é bem difícil e aí vai cada uma pros seus aposentos e tal aquela madame como é que madame Blaise né que é a governanta ali de Orzova ela ela vai cuidar da Caia tá da Rata aliás e aí ela fala pro Teio assim ah só vou ver se a menina tá bem isso aqui daí ela fala assim ah ela não tá mais aqui aí o Teio entra super assustado e a madame Blaise acha né um bilhete entrega pro Teio e o bilhete dizia assim fui ver minha mãe né não saia sem mim aí o Teio fica todo bobo ai até parece que eu ia sair sem você pra lugar nenhum capítulo 68 nosso personagem aqui é Atikustar quem é Atikustar bom ele é um vampiro assassino dos Dimir ele tava feliz em ser útil pro Lazav e ele se esgueira por uma certa casa bem escondida no meio de Ravnica ele era alguém que gostava muito de matar e de fazer esse bom trabalho pra que o chefe né o Lazav tivesse ele em boa conta só que nos últimos tempos o Lazav não queria não andava querendo ninguém morto e ele pensava poxa qual é o sentido de eu ser um dos melhores assassinos de Ravnica se ninguém tá sendo morto né só que finalmente chegou um trabalho agora o Lazav queria alguém morto e aí ele se posiciona perto de um lugar ali aguardando né pra cumprir sua missão ó que grande capítulo capítulo 69 Tomic Vrona e Kaia conversam sobre o destino da Guilda ele tava um pouco ansioso sobre a ideia deles né de ele permanecer como líder interino temporário né apesar de temporário meio que sempre e a Kaia se tornaria a líder só por nome e aí pra surpresa do Tomic e alívio dele ela aceita e adora a ideia e o capítulo ele vai dentro disso tá é um diálogo entre os dois a Kaia se sentindo aliviada gostando da ideia e o Tomic também ficando feliz que ele ainda vai tocar a Guilda como ela imaginou e é isso o capítulo 70 é quando tem a reunião das Guildas né tem representantes de todas as 10 Guildas ali de Ravnica até tá a Chandra ali também e aí a hora que a Chandra chega a Chandra que tava ali já se transforma no Lazave aí a Vrasco olha e fala que inferno que esse cara fica fazendo isso toda hora né aí tá fica nessa aí né eles ficam né sempre de um desconfiando do outro o Vorel sendo um chatão o Vorel nesse livro aí ele se mostrou um porre um personagem chatão mesmo e aí fica nessa tal essa coisa aí o que vai rolar eles vão fazer ali o círculo da verdade cada um ali dos assassinos deveria entrar nesse círculo né e falar de como foi a treta ali em relação a quem eles caçaram né a Kaya entra ela entra com o véu metálico e ela fala na moral assim ó esse aqui é o véu metálico ele é a prova da morte e eu matei Liliana Vess a magia ali funciona diz que tudo que ela falou é verdade até porque ela né foi ela que deu a facada final na impostora de Liliana Vess chegou a questionar se o o artefato serviria como prova até a Lavinia cedindo fala não eu conheço Liliana Vess ela com certeza teria morrido antes de entregar o véu e tal aí eles aceitam o Nivimiz e simplesmente né confisca ali o artefato até eu falei errado eu disse que quando eles chegaram foi mandado mas na real não quando eles chegaram botaram no lugar num baú especial ali pra guardar o artefato e eles esperam pra mostrar isso nessa reunião aí vai a Vrasca ela entra ela mostra a mão do Dovinban a forma como o texto foi escrito ele deixou no suspense pra ver se aquela era de fato a mão do Dovinban e a hora que ela fala a Lavinia pega faz uma magia de verificação e realmente era a mão do Dovinban a Vrasca pergunta se foi ela que matou o Dovinban ela disse que não puta ela fala assim acabei levando ajuda e quem matou foi a Xandra a Xandra também entra diz que matou e tal confirma toda a história ali e aí depois chega a vez do Raul Zarek com o braço do Tezeret e o Raul Zarek ele tinha pensado pô se eu falar e tal o que vai rolar e aí o Raul Zarek ele pega e admite que ele não matou o Tezeret que ele foi derrotado que o Tezeret fugiu e que ele conta tudo que rolou ali ele assume a vergonha dele de ter falhado na missão mas de que assim que eles tiverem novas notícias ele ia atrás alguma coisa assim e aí né rola uma comoção ali na reunião e aí eu acho que eu tô até misturando os capítulos agora tá mas essa parte do Raul é meio treta porque quando ele assume que ele não cumpriu aquilo ali aquela Seneskal Maree que é uma goblin lá dos Yzit que sempre almejou posições de poder ela tenta reunir os grandes nomes da liga Yzit com o Nivim Yzit de testemunha depois depois dessa reunião ali pra tentar desbancar o Raul Zarek e o Raul Zarek ele vai ter que se impor e falar olha eu só falei porque eu era o único que podia fazer essa missão se você dá um jeito de ir atrás e matar o Tezzeret no meu lugar então eu passo a guilda pra você ele bota a galera dos Yzit ali no lugar é uma situação super desagradável assim pra ele mas ele se vê obrigado a fazer isso e apesar de ele contornar a situação e conseguir fazer as pessoas continuarem aceitando ele como líder Yzit ele sabe que a coisa não está tão boa e esse negócio do Tezzeret vai ficar martelando a cabeça dele por altos tempos Dovin Ban estava em casa no capítulo 71 e aí ele ouve algum farfalhar ele sente uma presença mas ele não dá muita bola capítulo 73 o famigerado capítulo 73 o capítulo polêmico o capítulo problemático Chandra estava em Zendkar querendo falar com Nissa aí ela se encosta numa árvore se esquenta um pouco e ela sabia que só da energia dela encostar naquela árvore a Nissa saberia que ela estava ali a Nissa aparece depois de um tempo a Chandra começa a conversar com ela e ela tem toda uma conversa assim o capítulo eu não quero falar agora as coisas que eu quero falar na parte da análise mas o capítulo ele é um capítulo bonito ele é bem estruturado mostrando assim que o problema da Chandra e da Nissa não é a porcaria do parágrafo bifóbico é o fato que assim elas estão em vibes diferentes elas estão em momentos diferentes ali eu vi isso em algum lugar esses dias não lembro se foi num filme ou não sei aonde que a frase do personagem era assim sinto muito e fico triste que nós tenhamos nos amado mas em momentos diferentes alguma coisa assim a Chandra meio que admite que ela ela nunca conseguiu lidar direito com a Nissa que ela nunca conseguiu se comunicar direito com ela que ela queria que a Nissa ela respondesse as coisas e agisse da maneira que ela queria que a Nissa fizesse e que ela nunca deu muito espaço para a Nissa ser ela mesma alguma coisa nesse sentido e a Nissa é meio triste porque a Nissa ela ela coloca ali que ela ainda está afim da Chandra enquanto que a Chandra meio que sente que não é mais isso que ela quer a Chandra a Chandra fala que sempre ia amar a Nissa mas que elas não poderiam ficar juntas e tal e elas acabam botando um ponto final aí na relação teria sido um capítulo muito da hora se não fosse pelo famigerado o famigerado aqui parágrafo bifóbico que eu vou ler galera eu vou ler porque se eu não ler vai parecer que é mentira essa parte aqui Nissa Chandra disse esperando que naquele momento por apenas um pequeno momento a visão da elfa faria as bochechas da piromante queimarem seu coração acelerar desse a ela aquelas palpitações mas não aí entra na desgraça Chandra nunca tinha gostado de garotas suas paixões e ela teve sua boa dose delas eram principalmente do tipo musculoso e decididamente masculino como Gids mas sempre houve algo especificamente sobre Nissa Revani uma grande química que as duas compartilhavam fazendo um arco entre elas como os raios de Rausarek que a extasiava desde o momento em que se conheceram mas agora tudo está diferente tinha acabado e aí vai para esse lado da conversa que eu falei agora eu não vou falar agora eu não vou falar agora eu não vou falar agora vamos seguir vamos seguir Rafael segue Rafael segue segura a língua e segue capítulo 74 vamos nessa no capítulo 74 é simplesmente o Jay se esperando para falar com a Vrasca e pensando sobre as mortes de Gideon e Liliana e ele falando que ele está no estado que ele ainda não sentiu essas mortes ele falou que é que ele sabia que essas mortes alcançariam ele em breve e ele não sabia como ele ia reagir a elas e que ele estava também preocupado com a relação dele com a Vrasca porque ele não ele estava com medo de para onde as coisas poderiam se encaminhar capítulo 75 um dos capítulos mais importantes de plot twist Vrasca chega depois ela acabou a reunião das guildas ela vai direto para a casa do Dovin para falar deu tudo certo e meio que pedir desculpa por cortar a mão do Dovin porque o cortar a mão dele não fazia parte do plano mas até no outro capítulo lá do Dovin na casa dele ela o Dovin ele percebe que que tipo a coisa ficou mais realista né apesar da dor ele entende que aquilo aconteceu daquela forma e que estava tudo bem e até no outro capítulo ele estava fazendo uma mão mecânica já e ele é engraçado que o Dovin ele estava assim ele estava entusiasmado com o desafio que seria voltar a viver com uma mão mecânica assim como ele também já estava produzindo alguma forma de apetrecho e artefato ocular para ele voltar a enxergar então ele estava entusiasmado com essas coisas Vrasca chega na casa do Dovin Dovin está caído no chão com um sorriso e a garganta lambidinha cortada ela olha ela vê que alguém matou o Dovin alguém sabia que o Dovin morava ali e tal que ele tinha a ver alguma coisa com a Vrasca e aí o Dovin ele estava com aquele sorriso de a Vrasca imagina pelo menos que seria que ele teria morrido assim pela ironia da coisa que a Vrasca agora só podia contar com ele e não poderia mais alguma coisa assim e aí a Vrasca ela dá uma tremida assim fala deu ruim deu ruim deu ruim porque ela olha para o Dovin Dovin está caidão lá e ele está sem a outra mão então ela está ligada que quem matou o Dovin sabe que o rolê que ela fez tem a ver com ele e que tirou a mão dele justamente como uma forma de mostrar eu sei do que está rolando aí a Vrasca ela fala que merda e agora o que eu vou fazer ela já se sente mal assim porque ela sabe que o lance dela é de garantir o poder entre os Golgari e já não está mais garantido porque o Dovin não contou o resto do plano para ela e agora o que sobrava é que ela teria que sumir com aquele corpo mas por sorte os Golgari são mestres de sumir com corpos e ela faz isso bom o capítulo 76 ele não é tão importante é só a rata ela volta da visita da mãe dela acaba esbarrando ali com a governanta a Blaze e tal acaba meio que derrubando o açúcar ele ali e dá uma sacaneada nela e não sei o que ela encontra o Teio e a Caia e os três vão para a Fiora a rata estava um pouquinho triste só de ter perdido o ovo a gema espiritual que ela chamava de Senhor Ovo porque o Senhor Ovo poderia ajudar ela a se tornar alguém livre daquela maldição mas ela pensa assim não até que às vezes é divertido ser quem eu sou o lance de ficar invisível essas coisas mas o capítulo 77 bem na sequência desse é um capítulo bem importante também o capítulo é na perspectiva da governanta da Blaze a Blaze ela sai depois que os três vão para a Fiora ela sai balançando a cabeça pensando ah é tão bonitinho os três juntos dá pra ver assim que o Teio ele está apaixonadinho pela dona rata e tal e ela sai da catedral de Orzova carregando aquele açucareiro ela leva aquele açucareiro por várias ruas e vai entrando em becos e vielas e tal de repente aquele açucareiro se revela não como um açucareiro mais um pote um local onde a outra mão de Dovinban e aí enquanto a Blaze estava passando por alguns lugares ela se transforma num demônio Háquidos depois ela se transforma numa elfa Celésnia até chegar nos aposentos que queria e revelar sua forma como Lazave então a governanta era Lazave e aí Lazave vai pensar pra si mesmo o narrador contando pra nós leitores que desde que o Lazave soube da existência da rata que tinha nascido sobre aquela maldição da aquela maldição que ninguém enxerga ela e tal ele já começou a lidar com ela e foi treinando ela secretamente e hipnotizando ela pra que ao falar algumas palavras chaves ele transformasse ela no assassino Atkor o vampiro lá então vários assassinatos que rolaram em Ravnica quem fez foi a rata né então ela era o assassino perfeito justamente porque ninguém percebia ela e daí quando ela tinha essas quando ela era controlada pelo Lazave ela não se lembrava de nada e agora o Lazave ele tava com várias guildas nas mãos dele né tipo querendo ou não ele sentia que ele podia controlar a Teissa e com isso ele controlava o Zorzov ele era o mestre de Mir e agora né com essa mão ele teria o enxame Golgari no momento que ele quisesse então mostra-se que o Lazave arquitetou todo um plano envolvendo a rata né a rata sem saber que comete esses crimes e seria meio que já um gancho aí né pra que numa próxima Ravnica né a gente tivesse o Lazave né agindo e botando seus planos de dominação em prática treta essa parte aí foi treta capítulo 78 seria o capítulo que o Hal confronta os outros membros da Liga Izzet eu acabei me adiantando e falando ali antes tá capítulo 79 sabe quem que é o personagem Tezeret Tezeret ele transplanou por vários lugares ele chega em Ravnica de novo né todo mundo tinha falado que o Tezeret não poria os pés ali e ali tava ele e ele tava numa sala cheia de espelhos e quem que entra pra falar com o Tezeret a errante aí você pensa ah não a errante era tão legal é sério que ela tava no meio da coisa mas não que se a errante se transforma e se revela como o Lazave e aí o Lazave vai contar tudo o que rolou na reunião das 10 guildas vai contar que pra surpresa de todos o Halzarek ele assumiu que não matou o Tezeret então esse foi um imprevisto eles não contavam que o Halzarek aceitaria essa vergonha e aí ele conta tudo o lance da Vraska que ele ele não revela como mas ele diz que ele tem os Golgari na mão ele vai colocando todas as coisas ali e aí conversando a parte mais importante desse momento aqui que além dos Golgari por causa daquilo ali do Dovin dos Orzov por causa de toda essa arquitetação que o Lazave ajudou o Ateísa a montar e dos próprios de Mir e a grande surpresa do Tezeret tá trabalhando com o Lazave a gente tem mais uma pequena surpresa que é eles dizem assim ah o Simic também né já estão na nossa mão não é revelado nada eu suponho aqui que seja o lance do Vorel e da Vanifar que a Vanifar né pra quem não lembra ela toma o poder da Zegana lá antes da guerra e tal então seriam ali boa parte das guildas traidoras lembra que eram cinco de cada lado né e aí beleza daí fala assim não então agora a gente tem tudo isso aí meio que preparado né se bem que meio que uma ali não é né porque antes era os azórios também mas os azórios agora não estão a parte mais tensa assim também é o final desse capítulo quando o Tezeret fala o seguinte bom quatro já foram faltam seis capítulo 80 é um capítulo até que interessante mas meio meloso assim que é meio que um fluxo de pensamento da Liliana que ela vai lembrando de várias coisas ela fica com saudade do Jace por algum motivo e lembra que ela nunca mais vai ver ele provavelmente ela meio que ficando nervosa e ansiosa sem saber se a Kaia e o pessoal ia aparecer ponderando sobre ir embora dali ou não porque ela achava que eles não iam aparecer e tal e aí ela ficando super feliz quando ela vê vindo pela rua a Kaia e o Teio e a Rata e aí ela desce lá e recebe eles e eles tem um momento ali de encontro e tal e pipipi e não sei o que papinho chatão de autopiedade da Liliana nesse capítulo não é tão enfim vamos embora capítulo 81 tá o Jace e a Vrasca peladões na cama e a Vrasca conta tudo pro Jace tudo ela contou do zero desde o lance dos planos de como ela tava fazendo essa aliança com o Dovin Band como deu errado do medo que ela tem de estar na mão de alguém e tal e vai contando tudo isso e aí o Jace falando que entende não sei o que mas o Jace assim o Jace tava com bastante receio de que eles não seriam um casal que iria durar apesar de tudo eles estavam muito bem agora então o Jace queria aproveitar esse momento e aí ele pergunta pra ela você viria comigo pra Vrinha você ainda vem comigo pra lá ela disse que sim mas que ela não poderia ir agora porque agora com tudo isso o enxame tá vulnerável que ela não pode se ausentar agora não sei o que que ela queria muito poder ir né mas só que ela não pode abandonar o povo dela e tal o Jace o Jace o Jace entende mas ele fala você também entende que eu tenho que ir ela disse que sim e aí o Jace ele fala que agora que ele recuperou as memórias ele tem que ir atrás da história dele e tal que ele precisava fazer aquilo que ele queria muito que ela fosse que ele entende que ela não vai mas que também ele também não vai deixar de ir por causa disso e aí assim basicamente esse capítulo é um capítulo interessante eles botam as coisas em pratos limpos eles sabem que vai ter coisas que nunca vão contar um pro outro mas o Jace sempre racionalizando as coisas ele já pensa bom a gente vai ficar nessa a gente vai se perdoar agora a gente vai ficar bem eles fazem amor de novo ele pensa até que ela vai cometer mais um grande ato grave em nome dos Golgari ela vai confessar pra mim eu vou dizer que compreendo a gente vai ficar nessa por quanto tempo até que ela faça algo que eu não possa perdoar o Jace já estava começando a aceitar que eles não continuariam como um casal de fato mas por enquanto eles ainda tentam e aí ele fala assim bom eu vou indo eu vou estar aqui vou estar te esperando vou sentir sua falta e aí ele invoca uma lembrança bem nebulosa de Vryn que ele quase não se lembrava mais e transplana e depois disso a gente tem mais um capítulo que seria um pós-fácil está escrito prólogo aqui mas na realidade seria o prólogo é antes então eu acho que é pós-fácil que é justamente da Liliana como Ana e Hora a Caia, Teio e Rata conversando os quatro ali naquela taberna que ela estava hospedada a Liliana e assim pra ser bem sincero pra gente não se alongar eles estão conversando amenidades e vai terminar basicamente tipo assim é um momento gostoso rola umas risadas a Liliana chega a dar uma risada mas ela se segura ela tem medo de demonstrar essas emoções é uma conversa mais uma vez da Caia e Liliana percebendo que tem coisas em comum que poderiam ser amigas ou coisas do tipo e aí a Caia diz que tem que ir pra um lugar a princípio é Tovada que é o plano onde a Caia nasceu e que seria lá que eles teriam uma coisa pra resolver e a princípio eles vão terminar aquelas coisas ali vão todos juntos pra esse local e a Liliana aparentemente nesse capítulo ela está triste de ter perdido o contato com as pessoas das sentinelas ali finalmente a Liliana estava tendo novas relações ali e tal é um capítulo de final de livro de meio que tudo dando certo e eles se preparando pra essa viagem e ai meu Deus acabou acabou galera acabou acabou esse livro horroroso acabou vamos pros comentários vamos vamos gente o livro Forsaken que porcaria de livro gente meu Deus do céu que livro ruim meu que livro ruim ruim o Guerra da Centelha não era o livro mais bem escrito do mundo longe disso vários capítulos extremamente dispensáveis foram 80 capítulos de ação você não respirava tal mas você entendia o que estava acontecendo você percebia que a coisa estava como é que eu posso dizer estava bem escrita dentro do que o autor escreve assim a coisa fazia sentido você não sentia a raiva lendo esse livro o Forsaken ele segue esse molde ele tem um monte de capítulos que são tipo dois três parágrafos assim tem várias situações que o autor força sexo tipo várias situações de personagens e tal em que ele fala ah e daí né não sei o que mano dá muito entender assim que é pra deixar adolescente que está explodindo de hormônio ficar ligadão no livro tipo sabe aquele meme do kkkk sexo é isso tá várias 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 situações assim que você olha assim e tem um monte de coisa que não precisava tipo ah eles estavam lá mas antes eles tinham transado a cama onde eles tinham feito amor antes e não sei o que e você percebe que aquilo não está sexo no livro não é problema o problema é quando isso é colocado simplesmente pra só por ser colocado tá solto no texto tu percebe que tem o claro objetivo de e mano pra começar o lance da Ana Iora né eles podiam ter feito assim ai ela não sabe de onde que ela tirou esse nome pô bota no livro não Liliana se lembra que numa conversa né que ela e Kithion tiveram no acampamento lá em Dominária quando eles estavam acampando no pântano que o Kithion conta que o nome dele que o Gideon conta que o nome dele era Kithion Iora não sei o que e tal pô isso aí ia dar um background ia dar uma profundidade pra amizade da Liliana com o Gideon de que eles tiveram esses momentos né antes de reencontrar o resto da galera ia fazer uma conexão com um personagem que muita gente sente falta e tal teria peso pro livro né aí já poderia ser uma coisa né de falar não ela escolheu esse nome porque era homenagem pro cara que foi o único amigo dela que morreu por ela beleza depois todo o arco da Liliana todo todo o arco da Liliana é tem tem os vários poréns aqui tá eu vejo muita gente descendo a lenha nessa parte da Liliana de que ela foi reduzida a uma personagem que sofre por macho e eu acho que essa é uma aproximação muito pobre sobre o arco dramático dela por quê ela é uma personagem que foi construída sem ter emoções conexões pessoais e que a gente sabe que ela ainda é um ser humano que essas conexões vão existir eventualmente né só que a forma como a coisa foi colocada que foi mal escrita por quê eu acho que assim a gente consegue claramente delinear uma linha que separa as frases e partes em que ela se refere ao Gideon e é o que ela se refere ao Jace quando no texto tem essa referência ao Gideon o fato de ele ter morrido por ela de ela não aceitar aquilo de ela não conseguir conceber que alguém fez isso por ela de bom grado de ela não se sentir merecedora né de ter recebido essa ajuda de ela ficar puta de ter recebido essa ajuda por ela também ter aquele ego dela e achar que ela não precisava daquilo toda essa parte que faz essa referência ao Gideon de ela estar mais uma vez tendo que lidar com a perda de alguém que ela considerava o irmão o segundo irmão que ela perde digamos assim então mais uma vez ela tendo que lidar com o luto que ela não estava preparada mais uma vez ela tendo que lidar com o luto que ela foi responsável direta por aquela morte então todo esse arco relacionado a ela com o Gideon a gente consegue perceber não, cara isso aqui é legal isso aqui é crível isso aqui faz sentido eu consigo entender a personagem tendo esse sentimento né eu consigo perceber ela estando nesse estado de luto nessa tristeza nessa raiva inclusive o fato de ela meio que se entregar lá pra ser escrava pra não ter que pensar sobre isso já vi muito né acontece mesmo as pessoas fogem do luto né não enfrentam ele de frente isso acontece no mundo real a outra parte do lance dela com o Gideon também acontece mas a gente sabe que quando acontece a pessoa tá com problema e é uma parada que a Liliana não tem cara de ficar fazendo que essa parte do Gideon de fato é ela sofrendo por macho e sim não tem eles já não tinham relacionamento há muito tempo e eu duvido duvido que o Gideon tenha sido o único parceiro romântico dela nesses não sei quantos centenas de anos que ela teve não precisava desse rolê todo com o Jace queriam fazer ela ficar frágil queria fazer ela mostrando mais sentimentos tendo que lidar com isso né e se sentindo mais exposta e vulnerável deixasse só o luto do Gideon e aí que entra o lance que eu falei dessa forçação de questões sexuais pra adolescente que é ah ela lembrando do Jace que eles faziam na Morico e não sei o que não precisava não precisava isso é forçado esse romantismo essa coisa toda é forçadíssima desnecessário completamente desnecessário e eu corroboro muito com as críticas que falam que reduzem a Liliana de uma personagem que ela era autossuficiente confiante poderosa um exemplo de personagem feminina forte ser reduzido a isso eu concordo com isso por causa dessa parte do Jace se fosse só o lance dela com o Gideon eu ia falar não peraí galera vocês não estão sabendo entender a mudança de um personagem pra sentir o luto mas não é o caso realmente foi colocado todo esse rolê do Jace aí e foi cagada porcaria mesmo e nada vai superar o problema do do parágrafo ali da Chandra com a Nissa e aquele apagamento dessa bissexualidade da Chandra né hoje 2021 eu até fico feliz de ter demorado pra gravar esses vídeos porque hoje tá claríssimo onde que era o problema a Wizards quer crescer o seu mercado pra China e Rússia tanto que hoje entrou em vigor aquela decisão da Wizards de que algumas histórias pra não ter essas podas que o Forsaken teve vão ser barrados nesses países porque China e Rússia assim como alguns outros mas principalmente esses por serem grandes mercados de Magic não lidam bem e não aceitam bem a questão da sexualidade plural não é nem só a bissexualidade ou a homossexualidade qualquer coisa fora do padrão ali eles não aceitam bem então pra agradar esse mercado sem desagradar o Oriente e aqui a gente tá falando de decisões tomadas pura e simplesmente visando dinheiro porque é isso que uma empresa faz eles né botaram essa barreira e falaram ó vai ter algumas lores que não vai ser possível acessar de lá se quiser mete VPN senão você não lê tá na Rússia tá na China quer ler não vai ler não vai ler simplesmente no momento de que esse livro foi escrito isso não existia então dá pra ver assim ó que pela forma como o texto tá escrito e como esse parágrafo tá distoando eu tenho a teoria inclusive de que esse parágrafo foi inserido depois e talvez nem pelo autor talvez foi inserido até por aquele que não nomeamos e na real aquele que não nomeamos ele era o editor revisor né e ele é conhecidamente malquisto na indústria em geral por ter escrito aquele livro que flertava fortemente com pedofilia e é um livro erótico pobre e imbecil que a gente sabe que ele escreveu nada me tira da cabeça que várias dessas partes e frases fazendo essas referências a questões sexuais e coisas do tipo não foi ele que botou em cima do texto do autor tá o autor quando ele foi questionado num fórum se eu não me engano ele falou que realmente Chandra e Nissa iriam terminar o seu relacionamento mas que a forma como o livro saiu não foi da forma que ele tinha escrito então é bem provável né não tô tentando passar pano só tô tentando entender assim tentando enxergar decisões editoriais e de mercado pra que o livro não fosse um problema na Rússia e na China principalmente eles botaram aquilo ali pra dizer não ela não gosta de meninas Deus o livre se ela ver uma menina pelada na frente ela fica com nojo Chandra gosta de machão machão Jojo os caras musculosão gigante né então a minha teoria é essa que por causa de decisões editoriais isso aconteceu é provável talvez quem sabe que se esse livro tivesse sido lançado agora depois dessa política que eles falaram que algumas lores não chegarão nesses países problema é possível que talvez esse livro ele tivesse um pouco melhor porque assim o livro ele é ruim mas se não fosse essas polêmicas ele teria sido muito mais aceito na comunidade enquanto que hoje de maneira justificada esse livro ele é combatido eu mesmo eu relutei muito em gravar porque eu sabia que eu não ia gostar do que eu ia ler e de fato não gostei então eu estou tentando passar para vocês o que eu percebo por ler a Lória há muito tempo por estar dentro da ideia de escrita de trabalhar com escrita de estar um pouco por dentro de funcionamento de mercado editorial estou tentando dar assim olha eu acho que isso aconteceu por esses motivos aqui enfim o término das duas ali ok a Chandra ela passou por um amadurecimento eu até esqueci de falar ali naquele no último capítulo que ela aparece ela decide que ela não sabe direito quem ela vai ser mas que numa aí que está a coisa que aprofunda numa conversa dela com Gideon o Gideon contou algumas coisas que ele fez e que ele se arrependia e de que isso fez ele se tornar alguém melhor a Chandra ela tomou uma decisão de tentar ajudar as pessoas pelo multiverso que ela seria a sentinela de uma pessoa só o grupo de uma pessoa só e que talvez fazendo isso ela pudesse se tornar alguém tão bom quanto o Gideon era então ela se projetando nessa pessoa que ela tinha como um irmão aí tem o lance da Nissa e tal e por isso que elas não conseguem continuar juntas e tal e rola esse término que é triste e que acontece términos acontecem as pessoas em frequência diferente apesar de se amarem não estão no mesmo momento isso acontece e a gente vê que o texto apesar sim é chato que eles terminaram a gente queria que elas ficassem juntas e tal finalmente seria um casal de protagonistas e não é um casal heteronormativo isso seria interessante mas ok acontece casais homossexuais também terminam esse tipo de problema existe só que daí a gente tem aquele parágrafo que assim a coisa já não estava legal aquilo ali foi tipo o fim da picada assim foi a última gota para transbordar a paciência de quem estava lendo se eu que sou homem hétero e se isso me incomodo lendo eu imagino quem faça parte de alguma das minorias da revolta que sentiu da raiva que sentiu de maneira completamente justificada tudo que eu falei por favor não me entendam mal eu não estava querendo passar pano para o autor ou para a empresa eu acho que eles cagaram mesmo nesse livro aqui mas eu só tentei abrir um pouco assim tentando enxergar do porquê diabos eles fizeram o que eles fizeram tanto que o livro foi tão mal que teros eles cancelaram provavelmente o livro de teros beyond death tinha alguma situação ali dessa não faço ideia do que e aí eles resolveram nem lançar o livro ao invés de soltar ele picotado pelo aquele que não nomeamos que se tudo tiver certo ele realmente saiu da empresa ele não faz mais parte da empresa pelo que a gente sabe assim por alto enfim é o que tem para hoje sobre a história de fato o que sobra desse livro entre esse livro e o que veio depois muita coisa aconteceu já por que Jayce foi para Vrim mas a próxima vez que ela aparece ele já está em Zendkar a Chandra é a única que a gente tem uma sequência porque ela diz que ela vai viajar pelo multiverso e para tentar fazer o plano das sentinelas continuar e na sequência a gente teve aquele quadrinho dela que mostra até ela tretando com o Thibaut eu não li esse quadrinho ainda sei que o pessoal lá do mtglaure.com.br eles traduziram até mas eu ainda não parei para ler então a Chandra é meio que quem dá essa sequência a Nissa ela fica para o Zendkar e depois vai ter todos os rolês da Lady Zendkar também que o Jayce acaba envolvido então a gente não sabe o que aconteceu em Vrim porque o Jayce já está em Zendkar ali de novo a Liliana segue com a Kaia para a Tolvada e aí a gente não sabe o que acontece lá também a gente vai ver ela depois de novo aqui em Strixhaven e a Kaia também a gente não sabe o que ela foi fazendo no plano natal dela porque ela simplesmente aparece agora sozinha no livro eles têm a proposta de seguirem todos juntos para a Tolvada e em Kaldheim ela aparece sozinha então todos os personagens ali a gente não sabe direito o que aconteceu a gente tinha terminado ali com possibilidades de história e nenhum dos ganchos foi seguido mas a gente percebe que ao mesmo tempo o livro não deixou de ser canon alguém parece que já leu agora eu posso estar errado mas parece que já leu o novo quadrinho que está saindo agora do México eu não parei para ler ainda mas parece que em algum momento aparece o véu metálico então lá em Ravnica então isso confirma o Forsaken o quadrinho da Chandra confirma o Forsaken várias coisas confirmam o Forsaken a gente não gosta mas poxa é canon infelizmente infelizmente aí o que sobra pelo menos Jace e Vraska ainda são um casal como todo bom casal eles estão cheios de problemas cheios de questões para resolver mas eles realmente dá para ver que tem um amor ali eles permaneceram juntos mas o Jace já imaginando que isso não duraria eternamente sem aquela ilusão de amor eterno é isso galera esse foi o Forsaken deixa aí nos comentários o que vocês acharam eu faria muita coisa diferente muita coisa diferente nossa muita coisa diferente de fato eu acho assim o arco ali que bota o Lazav meio que conversando com o Tezeret eles como vilões agindo por trás da coisa até que é interessante pode abrir um novo caminho para uma nova Ravnica mas mais uma vez a gente vai ter uma das guildas tentando dominar todas as outras seja os de Mir ali com o Lazav por trás seja a Vraska que tem um momento do livro que ela fala que ela estava preparada para fazer os Golgari ascenderem ao poder de Ravnica então Ravnica vai ser sempre a mesma coisa a briga entre as guildas e é isso e bom é o que é isso é isso queria comentar mais o que mas o livro não se conecta com nada não se conecta com Calde Rai não se conectou com Zendker não se conecta com Strixhaven está ali mais uma etapa vencida aqui no canal e bom galera era isso quero agradecer todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui agradecer todo mundo que acompanhou essa saga de Forsaken até o final os planos para o canal agora no momento da gravação desse vídeo ainda falta concluir Strixhaven que é o último capítulo extra ali se tudo der certo esse vídeo saiu na quinta-feira eu pretendo em algum momento nos próximos meses soltar um vídeo do livro de Eldraine eu vou ler ele resumir fazer um vídeo só vai ser só um vídeo provavelmente um vídeo de uma hora vou resumir ele super bem só para isso constar no canal também Modern Horizons a princípio não vai ter lore o que a gente vai fazer é alguns vídeos sobre Commander relacionado com o que sair de Modern Horizons mas o foco que eu quero dar agora é na história de Dungeons & Dragons porque muito em breve do jeito que está voando as coisas o tempo passando rápido para cacete logo logo Forgottenham está batendo na nossa porta e tem muita coisa para a gente falar ainda o que eu pretendo fazer eu tenho um vídeo já para soltar que eu já li o roteiro já tenho meio que preparado para soltar só que depois eu quero fazer os vídeos das eras ali contando os principais eventos e daí a hora que a gente chegar no momento atual de Baldur's Gate de Forgotten Helms a gente volta para abordar algumas coisas que é importante vocês ficarem sabendo vamos ver se vai dar tempo eu acabei pegando bem pesado nessas semanas quase duas semanas em que quase todo dia saiu o vídeo então isso deu uma cansada eu vou dar uma esparecida na cabeça quero voltar a postar Deck Tech de Commander os mesões também então vou tentar reaproveitar vou tentar reaproveitar um pouco conteúdos das lives para não ter que ficar gravando aqui tanto e aproveitar esse tempo para ir lendo algumas coisas eu comecei a ler o livro The Trunk conta a história antiga lá do Yogi Moth ainda não terminei então é por esse caminho que a gente vai seguindo nas lives a gente continua se encontrando toda segunda mesão de Commander toda quarta análise de Deck nas sextas-feiras um pouco mais livre sábado ou domingo de manhã rola também uma livezinha a gente de vez em quando faz de vez em quando já fiz uma vez quero fazer mais vezes o Cozinha for Fun que a gente faz uma livezinha cozinhando também então vocês estão convidados para colar lá em twitch.tv barra formato for Fun no momento da gravação desse vídeo estamos nos aproximando dos 10 mil inscritos quero agradecer todo mundo aí e dizer que a hora que a gente chegar em 10 mil eu estou com um projeto legal para soltar que eu vou esperar bater os 10 mil e também a gente deve fazer o clássico vídeo de perguntas e respostas tá então né me estendendo um pouquinho aqui para já indicar para onde eu estou querendo seguir a partir daqui beleza era isso valeu abraço tchau 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 Tchau, tchau.